Pensar no visualidade não é pensar apenas, se já não fosse bastante, uma mostra de cinema, fotografia e artes plásticas. O visualidade, para além disso, também é formação, capacitação e, sobretudo, possibilidade de levar ao público, numa linguagem acessível, as pesquisas realizadas dentro do Laboratório das Memórias e das Práticas Cotidianas, o Labome, coordenado pelo professor Nilson Almino de Freitas. Como alguém que já conheceu esse trabalho de perto, do Labome, e já teve a oportunidade de observar os resultados desse trabalho, fica a sensação de que muito do que nós sabemos sobre ou refletimos acerca da história de Sobral, do reposicionamento da história de Sobral, a partir do olhar do morador que vive na periferia, esse trabalho é extremamente consistente e realizado dentro do Labome. Atualmente, pensar no visualidades é pensar na possibilidade de uma discussão sobre a cidade, a partir da academia, mas discussão também da academia dentro da cidade. Isso é o que a gente pensa na integração entre o trabalho de pesquisa e o trabalho de extensão feito na Universidade Estadual Vale do Acaraú. Infelizmente, hoje, devido à situação política e econômica do Brasil, os órgãos de fomento estão cada vez menos verba, ou cedendo menos verba, para esse tipo de evento. Por isso, eu já colaborei, eu peço que você que está vendo esse vídeo, colabore também no Catarse, com a Mostra Visualidade, para que esse trabalho possa continuar sendo feito em termos de ensino, de pesquisa, de extensão, pelo Labome, pelo professor Nilson Amino e por toda a sua equipe. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto